Eu recebi hoje várias mensagens com o link do canal do Fuxico Gospel, onde a cantora Midian Lima constrange pastores em show Zion, fala sobre isso, você nunca falou dessa cantora E foi várias mensagens que mandaram e eu, claro, nunca comentei sobre essa cantora Até porque, cara, é muita inocência da parte dos evangélicos ver uma cantora que começou em cima de púlpito Cantando e o fogo descendo, uma mulher de Deus, usada por Deus E de repente a carreira alavanca, sai das quatro paredes do púlpito e ganha uma desenvoltura nacional E começa a cantar, além de igrejas, palcos da vida, holofotes, eventos de prefeitura E tantos eventos que eles acabam se envolvendo É muita inocência você acreditar que ela continua com aquela mesma essência De vida, de propósito, daquilo que ela está fazendo Já virou profissionalismo Parem de ser inocentes com relação a isso Todo cantor que sai do púlpito e vai para os palcos O propósito já é outro, já mudou O negócio ali é grana, é status, é estar entre os melhores É ganhar troféus e mais troféus O reino de Deus já ficou lá para trás, já é coisa velha, já é coisa do passado É incrível a inocência do povo evangélico É sobre esse assunto que nós vamos falar Até vou reagir o vídeo aqui que me mandaram Do fato que aconteceu, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, por favor Aqui você fica com o olho aberto e eu jogo a real de verdade Então se inscreve aí, deixe seu comentário no decorrer do vídeo que ajuda muito nós Seu like é importante Eu estou com a garganta um pouco atacada, mas vamos gravar Afinal vocês mandam nessa bagaça aqui E nós como temos o compromisso de revirar, né? Ultimamente não é mais eu, é vocês que reviram, né? Mando para nós aqui o que sai do bueiro gospel Nós temos o compromisso de atender vocês Se inscreve aí se você não é inscrito Se você já é inscrito, verifica sua inscrição E bora reagir esse vídeo aí com o Zael O Zael está aqui, maluco O Zael está virado no YouTube, né? Para você que não acompanha o Fuxico Gospel Corre lá que você fica por dentro também dos babá do gospel aí Vamos ver o vídeo É lamentando pelo constrangimento que os pastos estão passando Vamos ver Vamos ver aqui rapidinho Manda para nós aí Olha lá Ele vai ser informado agora Amém? Vou te ver em rua do palco Se avisa em nome de Jesus de Nazaré E... Olha lá E se... Ele vai ser informado agora O que é que decide? Ele está mandando limpar o palco E agora? Olha o estrito Isso aí é fogo Olha o estrito Se não, mano Se eu descer não, mano Cuidado, cara Afastar a cadeira aqui Se eu descer não Ô pastores, por favor Cara, isso é muito bom, cara Isso é muito bom Porque essa pastorada cria esses ídolos gospel E acha que quando o cara estiver, no caso ela aqui Estiver lá em cima, ela também vai nos prestigiar Afinal, ela cantou na minha igreja Cantou nas igrejas Se cresceu É porque nós demos oportunidade Criaram um bezerro O bezerro cresceu mais do que eles agora, ó Atropela todo mundo do palco Vaza Ei? É, Isael O negócio está tenso Deixa eu pausar aqui rapidinho Deixa eu perguntar uma coisa para você Nesse ponto aqui Que a gente está vendo Nesse espaço todo que tem aqui Ah Nesse espaço todo que tem aqui Daria ou não daria para a pastora mediana ministrar? Óbvio que daria Se fosse um evento da Agivec Daria ou não daria para a gente mexer nesse espaço aqui? Daria Sim ou não? Só que, Isael Eu vou te falar uma coisa E para vocês também A atitude da cantora Midian Lima aí Ao mandar os pastores Sair de cima do púlpito Sair de cima do palco Na verdade Eu vejo Uma ação de Deus Usando Independente do que Deus usa Até corvo, maluco Mas eu vejo aqui A mão de Deus, cara Separando as coisas O que é profissional E não ministerial Do que é interseção entre fé Em outras palavras Entretenimento Ela estava ali com a cabeça De passar um entretenimento Para o povo Transvestido de Ministério De espiritual Fica claro aqui Para mim Por mais que vocês não concordem Mas fica claro aqui A questão de ética profissional E ministerial O que é fé E o que é entretenimento Concorda comigo? É isso aí, cara Amém? Sim ou não? Comenta nos comentários Sim ou não? Olha aqui Do lado Vai ser essas cadeiras também? Bem Pronto Pronto Essas cadeiras Precisa sair Precisa Tem que sair todo mundo É o entretenimento Para o povo Os pastores estão querendo Misturar as coisas E os próprios ídolos Que eles levantam Estão separando É só cadeiras É só cadeiras sendo levantadas Olha o constrangimento Que esse paixão está passando T Aí eu me pergunto No lado esquerdo dele Já estão montando ali Na frente da bateria Daria ou não daria Para ficar nesse espaço todo Mas não Tem que entrar tudo Isso é E Senhores, senhores Que está aqui no nosso meio Precisa de espaço Em paz Estava preocupado Isso é Não tem nada, pastora Passa meia hora Em entrar É, gente Porque realmente Precisa de espaço Em paz Estava preocupado A gente Isso não tem É só Lamento É realmente Precisa de espaço Em paz Jacaraú Estava preocupado A gente Isso não tem Não tem nada Não tem nada Com certeza Ele tem nem mesmo Afinal ele está bancando Em nome de Jesus Aí vamos lá Amém igreja Diga bem Glória a Deus Vai aí, irmão Que igreja Nada, maluco Senhores E está aqui Nosso meio Para colher Nos abençoar 103 minutos A cantora Mídia Lima Já está Exatamente Se aproximando Está nada Pastor Está nada E o pastor Cuida, né A cantora Em nome de Jesus Nazaré Glória a Deus Balvado Seja Para ser um bom artista Tem que atrasar No mínimo Uma hora Uma meia hora Em nome de Jesus Balvado Seja Olha lá Já tiraram Metade das canonas E da glória Deu, Simão Mas não é Hoje é feriado O governo municipal Decretou Amanhã Ponto facultativo Aqui em Jacaraú Deixa eu antecipar Mais para a gente Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o tempo Vai passando Só para você ter ideia O pastor falando O pastor falando O pastor conversando Olha lá A meia hora aí O pessoal do Bex chega Começa a tirar foto E o povo do pastor Fica ali só no Glória a Deus E oração Mais oração Enquanto a estrela gospel Não chega Vamos mais uma rodada Olha lá Olha lá Agora já me para o palco Observa Já cortado Fica a fome dele É tesourado Está falando Só para o microfone Do palco É show Meus amigos É show Não é culto O pastor não sabe Diferenciar O pastor está lá atrás Os músculos não estão Atrapalhando Onde as cadeiras estavam Olha lá O tempo passando O Fábio está aqui E o pastor Coitado Chamando O pessoal Travam foto Fazendo histórias Olha lá Glória a Deus Glória a Deus E a guitarra É só lá Nessa área Está aí Ela não chega Não chega Tem mais alguém Que tem que descer O papaz Está dizendo Dá para acreditar O papaz Só vai subir Com descer Aquele pessoal Dali E o pastor Vai ficar ali Cuidado Agora ficou animado Não tem palco Para mais estrela É só para ela Aí chegou Direitos autorais Da música Somente aqui É que ela chega E finalmente Entra no palco Quase A estrela melhor Agora meus amigos O pastor Tinha anunciado Maravilha Cantora Atrativo Para ganhar almas Que mulher mais horrível Etc e tal Mas levou meia hora Para subir Porque só subiu Depois que todo mundo Desceu Isso infelizmente Se tornou uma regra No meio do gospel Ela não instituiu isso Só foi a Miguel Lima Quem criou isso Todos Praticamente Todos os cantores Que a gente conhece Os famosos É óbvio Que os famosos Eles conseguem impor Exatamente É aquela ideia De que quem tem que brilhar É Jesus Aí já se foi Meus amigos Acabou Não sei como Que ainda Alguns tem a esperança De que vai voltar A viver A viver aqueles tempos Onde os cantores Eram vistos Como cantores Levitas Como alguém Que preparava o ambiente Para a mensagem Hoje em dia não Hoje em dia Pastor é chutado Do palco Porque a estrela Tem que brilhar É Mais ou menos por aí São artistas E como o próprio Israel falou ali Os artistas famosos Que estão agenciados Eles tem o direito De expressar a sua arte O problema é que O povo evangélico Não vê como arte Vê como uma mulher de Deus Um hino de louvor a Deus Mas na verdade O contexto nos bastidores Encara como arte E quando o artista Sobe no palco Ele tem que brilhar É assim que funciona E o meio evangélico Está experimentando O que eles mesmo Criaram Criaram artistas Criaram bezerros de ouro Quanto mais famoso Mais almas vamos ganhar Mais esqueceram Dos protocolos Que existem E que com certeza Uma hora ou outra Ia ser imposto É assim que funciona Pastor É pra cuidar da igreja Ó Desce do palco Nada de brilhar Aqui em cima Aqui é o cantor Melhor O artista gospel E eu estou aqui Cansado de falar Pra vocês Parem de adorar Esses artistas gospel Como homens de Deus Mulheres de Deus Porque não tem compromisso Nenhum Com o ministério A qual você acha Que eles estão levando Não Acabou Agora o negócio É profissionalismo E quando se trata De profissionalismo Existe ética Entretenimento E fé Não anda Não dá pra ficar No mesmo palco É o exemplo Claro aqui Amém Pra você que talvez Está perdido Não sabe o que está acontecendo A matéria diz assim A pastora e cantora Gospel Mídia Lima Foi uma das atrações Da semana do Evangelico Em Jacaraú Na Paraíba Vários cantores locais Participavam Ou participaram Do evento E também pregadores A festa foi patrocinada Pela prefeitura Secretaria de cultura Porém a contratação Da artista É uma indicação Do conselho de pastores Porém Indicado pelos pastores E acharam que ia ter moral Com ela Porém quem pagou ela Foi a prefeitura Então o palco é dela Ponto Foi o conselho de pastores Que geralmente Fica no palco Junto com algumas Autoridades do município Prefeito Primeira dama Vereadores E alguma coisa assim No entanto Quando a equipe da cantora Chegou no local Determinou que Todas as pessoas Descessem do palco Incluindo pastores E autoridades Ali ela não aceitou Nenhum prefeito Pois Mídia Lima Só subia Quando o local Estivesse completamente Sem ninguém Apenas Sua banda E equipe Artista Meus amigos E isso Com certeza Constrangeu A pastorada Inclusive Está até na matéria Os religiosos No geral Ficaram constrangidos Ficaram envergonhados Principalmente Os líderes Os próprios pastores Ficaram constrangidíssimos Dá pra ver no vídeo Sendo que Foram eles Que indicaram ela Cara Que guspida no prato Meu Deus do céu Cadê meu óculos Da vergonha Malucado Eu vou botar o óculos Da vergonha Pra mídia Aqui Porque sinceramente Eu não curto Essa mídia Eu nunca ouvi Nenhum louvor Dela Mas É uma palhaçada Vai queimar no inferno Não deu moral Nem pra quem Indicou ela Imagina Essa não pisa mais lá Pode ter certeza O compromisso Do evento Por pagar o cachê Pagar o que ela Cobrou Era da prefeitura E não dos pastores Os pastores só indicaram Convide ela É uma mulher de Deus Assembleiana Uma mulher Que quando canta O céu desce Batiza um Com o Espírito Santo Em outras palavras Aqui pra quem me acompanha O emocionalismo Flora Cego de guia E ela veio E mostrou Que é Uma mulher de Deus Vergonha Óculos da vergonha Pros pastores Aqui também Cara Aleluia Agora Eu não julgo A atitude dela Aqui Até porque O que eu julgo É que ela já esqueceu A raiz Agora a atitude dela Aqui Ela fez bem Cara Separou bem Eu sou o bezerro do ouro Sou o artista E eu não quero Ninguém amador Espiritualizando Aqui do meu lado Afinal Cobrei um cachê Alto Pago pelo dinheiro Público E é eu que mando aqui O povo que está pagando E é eu A estrela E ponto final Vai queimar no inferno Eu encerro o vídeo Por aqui Pra você que mandou o link É isso que eu penso É isso que eu acho Preciso O povo evangélico Precisa entender Que esses cantores Não são mais Aquilo que era Outrora Hoje são artistas E tem que ser tratado Como artistas Principalmente Quando é um palco Onde vão se apresentar Ali é O recinto É deles Acabou Pastor tem que ficar Em cima do púlpito Ou lá embaixo Aplaudindo A não ser que ela esteja Cantando num púlpito Mas daí lá Lá Daí que manda o pastor Aí lá Ela baixa a cabeça Né Se você concorda comigo Deixa o seu comentário Embaixo Se você não é inscrito No canal Se inscreve E esse é o canal Falasar Estamos juntos Por um Brasil E um mundo Melhor